O amor de primavera Não termina no verão No outono ele florece No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz na escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Ah, 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 ah As mocinhas lá da terra São bonitas, dançam bem As mocinhas lá da terra São bonitas, dançam bem Dancei uma vez com uma moraninha Não dançei com mais ninguém Dancei uma vez com uma moraninha Não dançei com mais ninguém Fui à casa da morena Bebi água para beber Fui à casa da morena Bebi água para beber Não é cedo, não é nada Moraninha, vim aqui só para te ver Não é cedo, não é nada Moraninha, vim aqui só para te ver Embora o teu pai não queira Que eu passe para te ver Embora o teu pai não queira Que eu passe para te ver Mas depois de nós casados Moraninha, sei que ele vai entender Mas depois de nós casados Moraninha, sei que ele vai entender Se já vem o pôr do sol A saudade vem atrás Se já vem o pôr do sol A saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moraninha Para eu viver em paz Vou buscar aquela linda moraninha Para eu viver em paz As mocinhas lá da terra São bonitas, dançam bem As mocinhas lá da terra São bonitas, dançam bem Dancei uma vez com uma moraninha Então eu,"não", sei que não há mais ninguém lá Vamos lá, vamos lá Mulher boa gente pimba Mulher boa gente pimba Todo dia acontece, no entresso amulhece Mulher boa gente pimba Mulher boa gente pimba Mulher boa gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia há pastilha Mulher boa gente pimba Sempre fui tão controlado, apesar de ocupado Não faltava o compromisso Hoje vivo enrolado, amul estamos animado Que até falto ao serviço Eu estou desconfiado, que tomei café colado Preparado com feitiço Se ela me dá um abraço, nem me lembro do cansaço Qualquer dia eu morro disso Mulher boa gente pimba Mulher boa gente pimba Todo dia acontece, no entresso amulhece Mulher boa gente pimba 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 Os meus amigos vão dizendo que eu vou acabar morrendo de um mal que não tem cura Mas sem mulher fico à toa, ao pé de uma vida é boa, só assim a gente dura Bateria carregada, eu cumpro a minha jornada e desmaio no sofá Quando é de madrugada, a minha feiticeira amada volta pra me carinhar Mulher boa, a gente pimba, mulher boa, a gente pimba Todo dia acontece, noitessa me malhece, mulher boa, a gente pimba Mulher boa, a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia há festinha, mulher boa, a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia há festinha, mulher boa, a gente pimba É na sala ou na cozinha Todo dia há festinha Mulher do agente de pima Meu amor pediu-me um beijo Meu amor pediu-me um beijo E eu tenho um beijo na testa E eu tenho um beijo na testa Ela disse mais abaixo Mais abaixo temos festa E então eu fui mais abaixo Tenho um beijinho na boca Ela logo respondeu Mais abaixo eu fico louca E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijinho no seio Dei-lhe um beijinho no seio Ela disse mais abaixo Oh Zé não tenhas receio E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijo no umbigo Dei-lhe um beijo no umbigo Ela disse mais abaixo Mais abaixo não há perigo E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E beijei-lhe os pés sensuais Beijei-lhe os pés sensuais Ela disse mais acima Já foste abaixo demais E então eu fui mais acima E então eu fui mais acima E dei-lhe um beijo nas canelas Dei-lhe um beijo nas canelas Ela disse mais acima Mais acima é que são elas E então eu fui mais acima Dei-lhe um beijo no joelho Ela logo respondeu Estás perto do aparelho E então eu fui mais acima E então eu fui mais acima Dei-lhe um beijo na periga Dei-lhe um beijo na periga Ela disse mais ao lado Mais ao lado é maravilha E então eu fui mais ao lado E o meu coração parou E o meu coração parou Dou-te um beijo em todo lado Só aí é que eu não dou Para acabar a confusão Para acabar a confusão E para te fazer feliz E para te fazer feliz Decidi dar um beijinho Na pontinha do nariz Muito obrigado Eu quero ver É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Põe um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Põe um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sala da bota Só tu grito na garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bateu a volta no chão Souto grito na garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bateu a volta no chão É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Põe a sorris na garganta E no compasso dessa dança É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Põe a sorris na garganta E manda embora a solidão É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Põe a sorris na garganta E manda embora a solidão Põe a sorris na garganta Põe a sorris na garganta Põe a sorris na garganta Aqui só tem alegria Põe a sorris na garganta 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 Está todo mundo pular, todo mundo apertado, mas mexe o mexe que é bom E o povo todo pulado, o povo todo cantando, mas mexe o mexe que é bom Está todo mundo pular, todo mundo apertado, mas mexe o mexe que é bom Chegou o homem, o bairro vai conversar, pode chegar, pode chegar O que vejo vai ser o que a gente quer, o local com bocos homens vão sobrar, mulher Chegou o homem, o bairro vai conversar, pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer, o local com bocos homens vão sobrar, mulher A sanfona vai gemendo nos braços do jogador, a morena mais bonita é de quem chega primeiro Há lojas e há mulatas, mais que areia na praia, hoje o sol saiu daqui rodado num rabo de saia Chegou a hora e o bairro vai conversar, pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer, o local com bocos homens vão sobrar, mulher Chegou a hora e o bairro vai conversar, pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer, o local com bocos homens vão sobrar, mulher Eu venho nem sei de onde, morena e aí mandado por não sei quem, morena e aí pra dizer que eu te amo Eu senti sou beija-flor que não tem jardim, preciso do teu amor que quero pra mim Teu desprezo me condena, não faz assim Linda morena, linda morena, flor de sucena tem dó de mim Linda morena, flor de sucena tem dó de mim Eu venho nem sei de onde, morena e aí mandado por não sei quem, morena e aí pra dizer que eu te amo Morena e aí nasci pra te querer bem, morena e aí Vou te后aqui, que é a catalana, meu Deus motsi É óh, vou te amener Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de amor Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de amor, chora de amor Chora de amor, chora de amor E bate-pé, e bate-pé Há outra mulher a bater o nome E bate-pé, e bate-pé, e bate-pé Esta obstante começa à noite cedo Quero ver o sol tremendo navegar nas emoções Está todo mundo envolvido na folia E o som que contagia as amadas em suas canções Está todo mundo envolvido na folia E o som que contagia as amadas em suas canções Alô galera, bate a mão e bate-pé E bate-pé, e bate-pé Alô galera, bate a mão e bate-pé E bate-pé, e bate-pé Alô galera, bate a mão e bate-pé E bate o pé, e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Bate, bate, bate o pé Obrigado! No dia que eu saí de casa, a minha mãe disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olham em meus olhos e começou a falar. Para onde que tu foste eu sigo com o meu pensamento, sempre onde estivés. E em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os fases teus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis-me contrariar. E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando para me aperçoar. A minha mãe naquele dia falou-me do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr no pé. E sempre ao lado do meu pai e da pequena aldeia ela jamais saiu. Ela me disse assim, meu filho vai com Deus que este mundo inteiro é teu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria confirmar ali, mas o destino quis-me contrariar. E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando para me aperçoar. E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando para me aperçoar. A quanto tempo tempo vem com a velocidade da grande abadora minha mãe na porta. Muito obrigado! Agarradinho da tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti. Agarradinho da tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti. Ter o meu corpo, o teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Agarradinho na tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Com o teu perfume embriago de desejo Eu quero um beijo daqueles de arrepiados No teu ouvido eu quero falar baixinho Estou carente de carinho, estou doidinho para te amar Agarradinho na tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer A tua boca tem o gosto do pecado Do teu cabelo eu sinto o cheiro de flor Essa mistura eu fico descontrolado Com o corpo arrepiado Doido para fazer amor Agarradinho na tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo abraçado Com o teu perfume eu me embriago de desejo Eu quero um beijo daqueles de arrepiados No teu ouvido eu quero falar baixinho Estou carente de carinho, estou doidinho para te amar Agarradinho na tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Agarradinho na tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Obrigado! Vivo aqui neste cantinho O meu patrão aqui sou eu Aqui eu tenho o maior Presente que Deus me dê Madrugada o galo canta E a gente já levanta Para fazer obrigação Todos juntos no sorriso Fazemos o que é preciso Com grande satisfação Eu nasci aqui Aqui vou morrer Sou deste norte lindo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Sou deste norte lindo e tenho Orgulho em dizer Tens aldeias monto-siz Lindas são tuas cidades E nossa alimentação É da melhor qualidade De médio aqui são as plantas Bebemos água que nasce no pé da terra Comemos o que plantamos Com as nossas próprias mãos Com as nossas próprias mãos Nesta abençoada terra Eu nasci aqui Eu nasci aqui Aqui vou morrer Sou deste norte lindo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Sou deste norte lindo e tenho Orgulho em dizer Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Sou deste norte lindo e tenho Orgulho em dizer Sou deste norte lindo e tenho Orgulho em dizer Orgulho em dizer Oh mãe eu gosto muito da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz Com a sua simplicidade me conquistou E eu sinto que ela sente mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que nosso amor venha a ter um fim Pode-me bater, pode-me pisar, pode-me xingar, pode-me humilhar, pode-me chamar De doutorzinho meia tigela, pode-me fazer tudo o que eu não me santo como a senhora Mas se ela andar é empregada e mora Eu vou com ela Ela tem o predicado de uma doutora Ela tem o predicado de uma doutora Eu tenho o predicado de uma doutora Sem ela eu vou deitar o predicado de uma doutora Pode-me bater, pode-me pisar, pode-me xingar, pode-me humilhar, pode-me chamar De doutorzinho meia tigela, pode-me fazer tudo o que eu não me santo como a senhora Mas se ela andar é empregada e mora Eu vou com ela Pode-me bater, pode-me pisar, pode-me xingar, pode-me humilhar, pode-me chamar De doutorzinho meia tigela, pode-me fazer tudo o que eu não me santo como a senhora Mas se ela andar é empregada e mora Eu vou com ela De doutorzinho meia tigela, pode-me chamar 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 Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora Aquela mala assusta, fronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau, sempre eu fico e ela sai Fico louco de saudade, aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho, bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho E de repente ela chega toda cheia de alegria Bem parece que a gente brigou naquele dia Eu ponho a mala pra dentro e pra cá, mas sempre vai E depois de tanto lava, aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Depois de uma semana em casa quero um docinho de frente Uma coisa mais gostosa dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta quando eu chego a casa cai Outra vez a cama mal ai eu bebo pra caralho Ai eu bebo, ai eu bebo, bebo pra caralho Bebo pra caralho, bebo pra caralho Ai eu bebo, ai eu bebo, bebo pra caralho Bebo pra caralho, bebo pra caralho Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Bebo pra caralho, bebo pra caralho Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho 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 As sandorias voltaram E eu também vou ver Vou usar o velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos sandorias Que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta para casa batendo as tuas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não para jurar A unida sim Vou usar o velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos sandorias Que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta para casa Mas volta para casa Batendo as tuas asas Com grande dor Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Uma andorinha voando sozinha Quem pensa não casa Quem casa não pensa Foi na internet Foi na internet que eu tive essa experiência Quem pensa não casa Quem casa não pensa Foi na internet que eu tive essa experiência Foi num bate-papo Que eu pedi para ela Uma foto a sua No canto da tela Também me pediu Uma foto a minha Eu mandei para ela Eu mandei para ela A melhor que eu tinha Ela gostou Eu aceitei o pedido Para ser mulher e marido E até marcarmos o dia O casamento foi em menos de um mês Eu assinei os papéis E entrei numa fria Casei com a tia Acreditando Naquela foto a tia Dezoito anos Mas que latada Que a gente entra Cancei com a porta Que passava Nos sempre era Quem pensa não casa Quem casa não pensa Foi na internet que eu tive essa experiência Quem pensa não casa Quem casa não pensa Foi na internet que eu tive essa experiência Quem pensa não casa Quem pensa não casa Quem casa não pensa Foi na internet que eu tive essa experiência Foi num bate-papo Que eu pedi para ela Uma foto a sua No canto da tela Também me pediu Uma foto a minha Eu mandei para ela A melhor que eu tinha Ela gostou Eu aceitei o pedido Para ser mulher e marido E até marcarmos o dia O casamento foi em menos de um mês Eu assinei os papéis E entrei numa fria Cancei com a tia Acreditando Naquela foto a tia Dezoito anos Mas que latada Que a gente entra Cancei com a foto Que passava Dos cinquenta Mas que latada Que a gente entra Cancei com a foto Que passava Dos cinquenta Cancei com a foto Que passava Dos cinquenta Vai então comigo assim Está difícil esquecer Tirar-te dentro de mim Nos meus olhos Dá pra ver Teu adeus Doendo assim Não pensei Que esse amor Me pudesse Machucar E uma lágrima Pegou Hoje cai do meu olhar Baby Sinto-te tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito o teu nome A saudade responde Ela não está aqui Quando o sol Me vem tocar Quando o sol me vem tocar Até parece um beijo teu Deixa o sonho Deixa o sonho Deixa o sonho A saudade responde A saudade responde Ela não está aqui Eu grito o teu nome Eu grito o teu nome Eu grito o teu nome E esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima E uma lágrima De dor Hoje cai do meu olhar Baby Sinto-te tão longe De mim tão distante De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito o teu nome A saudade responde Ela não está aqui Baby Se tudo tá longe De mim tão distante Além do horizonte Além do horizonte Eu grito o teu nome A saudade responde Ela não está aqui Baby Sinto-te tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby Baby Eu grito o teu nome A saudade responde Ela não está aqui Eu sinto-te tão longe Eu sinto-te tão longe Hoje ela ligou e pelo telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E pelo telefone ouvi ela chorar Ela chorou de amor, de que é que ela chorou? De que é que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que é que ela chorou? De que é que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E pelo telefone ela pediu perdão E eu a perdoei, para ela não chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor, de que é que ela chorou? De que é que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que é que ela chorou? De que é que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se apaixonou E pelo telefone ela se entregou Ela diz que me ama, ela se apaixonou Ela diz que vem e eu vou esperar Mas pelo telefone não a posso amar Ela chorou de amor, de que é que ela chorou? De que é que ela chorou? Ela chorou de amor Ela sentiu saudade, hoje ela ligou E pelo telefone ela chorou Ela chorou de amor, de que é que ela chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E pelo telefone ouvi ela chorar Ela chorou de amor, de que é que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que é que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor Muito obrigado, muito obrigado Vai sim a palavra dele Mãezinha, palavra querida A mais bela que existe no mundo A maior alegria da vida O amor mais sincero e profundo Mãezinha na vida de outrora Foi o meu mundo de felicidade Mas um dia ela foi embora E deixou para sempre a saudade Veio a morte com o seu negro manto Trouxe o luto para os dias meus Desses versos Desses versos que a chorar eu canto Vou fazer o pedido a Deus Abençoe minha mãezinha querida Quantos anos fiquei junto dela A chorar seguirei minha vida Pois meu mundo é tão triste sem ela Hoje canto esta canção para ti Com as lágrimas no rosto caindo Com as lágrimas no rosto caindo Ofereço a ti minha mãe Pois eu sei que no céu estás ouvindo Vou fazer o pedido a Deus Abençoe minha mãezinha querida Abençoe minha mãezinha querida Mando os anjos ficar junto dela A chorar seguirei Minha vida Obrigado Obrigado Brasilino José Abençoe minha mãez Abençoe minha mãez Abençoe minha mãez Ou é tanto impacto Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, anda ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Vai sim, gostaria Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, anda ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Não errei nem dormi fora, eu não estava no boteco No baile passei bem longe, no forró nem cheguei perto É maligno a cada terra, tem gente de olho em cima É conversa de fumar, papo furado de esquina Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, anda ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Não saí com a Joana, a Priscila e o Renfim Não beijei a Adriana, nem disse olá a Mali Esse batom na camisa, isso eu posso explicar Mas aquilo da cueca, meu amor, deixa falar Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, anda ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Não saí com a Joana, a Priscila e o Renfim Não beijei a Adriana, nem disse olá a Mali Esse batom na camisa, isso eu posso explicar Mas aquilo da cueca, meu amor, deixa falar Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, anda ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, anda ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Abre a janela, anda ver quem está aqui Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, anda ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Foste a minha luz em noite escura O meu remédio, a minha cura O meu caminho certo Foste o pôr do sol no fim da tarde Hoje és a dor da saudade Quando em mim desperto Choro Lembro o teu nome o tempo inteiro Acordo e sinto que ao meu lado Sobra um travesseiro Depois de ti As estrelas perderam o seu brilho As noites são noites de frio Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar Sem ti Esta casa está vazia A nossa cama está tão fria Deus que desespero Sem ti Com esta dor que me consome Sem ti Sem ti Sem ti Sou o mais fraco homem As noites são noites de frio As noites são noites de frio Choro Lembro o teu nome o tempo inteiro Acordo e sinto que ao meu lado Sobra um travesseiro Sobra um travesseiro E até o sol não quer brilhar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar E até o sol não quer brilhar E até o sol não quer brilhar E até o sol não quer brilhar Até o sol